Muitas novidades chegando pra gente aí, skins da Pinguina, da Foquita, no evento de Natal, de graça, novo Arma Royale e muito mais ainda hoje nesse vídeo, galera. Porém, antes de tudo, ó, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mais uma coisa também, clica no link do comentário fixado, se você quiser ganhar recompensas, tá aí, corre, vai muito rápido lá e já garante, fechou, rapaziada. Não se esquece também de me seguir no meu Instagram, curtir a última foto e, é claro, de pegar e me mandar um ID no meu direct lá, fechou? Manda o seu ID lá no direct e aí fechou, rapaziada, beleza? E como é que vai funcionar, pessoal? Olha só, faz todos esses desafios aí, são três coisinhas pra vocês fazerem. Inscrever, deixar o like e ativar o sininho se não tiver feito isso ainda. É claro, clicar no link do comentário fixado, tá bom? E depois, por último, me seguir, curtir a última foto e mandar o seu ID no direct, fechou? Fez essas três coisinhas aí, rapaziada, em dez segundinhos eu vou dar duzentos diamantes pra vocês, fechou, rapaziada? Então, olha só, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E eu acho que você conseguiu, espero que sim, e é nóis. Vamos lá, rapaziada. Bom, estamos aqui já, olha só que interessante, pessoal. A gente tá aqui no servidor gringo de Free Fire pra mostrar pra vocês uma coisa, pessoal. Tá pra chegar um novo arma royale, tá? E eu ainda vou falar sobre como é que a gente vai fazer essa nova skin da Pinguina e Foquita pra você conseguir pegar, fechou? Então, acompanha o vídeo completo, não se esquece disso, é sempre importante. E olha só como tá da hora essa nova incubadora, mano, doida pra caramba, né, véi? Top, 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 rapaziada. Bom, vamos girar aqui já que eu tenho uma incubadora de graça. Beleza, um nada, ganhamos um nada. E, rapaziada, esse aqui é o que tá atualmente, tá? Provavelmente não é o que vai ficar ainda assim de definitivo, temos um de Natal chegando, tá? É, aqui nesse servidor provavelmente vai continuar com esse aqui, porém já temos imagens de um outro aí que vazou e tudo mais. Que vazou, não, né? Ele está em outro servidor, na verdade, rapaziada. E aí a gente já consegue ver o que que vai ser, fechou? Então, é o seguinte, vocês estão querendo dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha, rapaziada. E cá estamos, pessoal, olha só que doido, 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 doido. Vem cá comigo, rapaziada. Aqui está, olha só. Olha só que doido. Vamos lá, olha só, vamos ver. Então seria mais ou menos assim o... O Arma Royale novo, tá? Que postou aí o Free Fire Best Moments. Eu não sei qual servidor que está, rapaziada. Realmente não faço ideia, tá ligado? Mas ele tá aí pra gente, tá bom? Vai ser uma M60, essa nova... Essa nova... Essa nova skin, tá bom? Do Arma Royale. Vai ser uma M60, que vai ser insana. E galera, pra quem não sabe, aqui no servidor da gringa também está tendo uma coisa muito legal. Temos a skin do Street Boy, né? Que é o garoto da rua, não sei como é que chamaria. Como é que a gente poderia se chamar, né, rapaziada? Que já esteve no servidor BR, tá? Mas também temos aqui, inclusive, uma spas natalina pra coletar. Coletei já de cara, tá ligado? Não sei se vai entrar no servidor BR, espero que sim, tá ligado? E agora aqui pra coletar a skin do Alce Nevado é simplesmente fazer login, jogar o modo CS, algumas 12 vezes e você já consegue coletar tudo. Fechou, rapaziada? E agora, olha só que bacana, rapaziada. Bom, vamos lá então pra mostrar pra vocês aí sobre a skin nova do nosso querido Natal. Aí são duas skins, que é a Pinguina e a Foquinha. Foquinha? A Foquinha? Foquita e Pinguina. Exatamente, rapaziada. E ok, rapaziada. Olha só, são dois pacotes novos que estão pra chegar aí, rapaziada. Sendo o Foquita e o Pinguina, tá bom? E olha só, essas novas skins de Natal da atualização de Free Fire de Dezembro, beleza? Os novos pacotes aí, skins de eventos de Natal da atualização de Free Fire de Dezembro, que é a versão OB19, que está atual agora, tá bom? Chegará no Brasil a partir desta terça-feira, ou seja, amanhã, rapaziada. Beleza? E olha só, mano, as duas novas skins são femininas e já chegaram no servidor gringo. As meninas estão também visíveis na tela de evento roleta de fim de ano de Free Fire, fechou, rapaziada? E olha só, o pacote Pinguina, pessoal, é o quê? Seria mais ou menos essa skin feminina aqui, é um pacote feminino, de uma menina vestida de pinguim, o que é bem bonitinho, achei bem da hora, bem interessante também. Olha só ela aqui em jogo também, seria mais ou menos isso aqui, com um novo emote ali. Galera, aqui, pra quem não sabe, o novo emote que saiu aí, eu não lembro agora quando, não lembro como é que chama também. Enfim, no servidor gringo, com 10 diamantes, os jogadores podem testar o pacote de skins por 3 dias, enquanto aqui no Brasil, o método deverá ser diferente. Beleza, rapaziada? Então, seria mais ou menos isso, inclusive, eu posso mostrar aqui pra vocês, tá? Que tá disponível aqui, cadê? Aqui, eu acho que é esse aqui, ó, rapaziada, vamos ver. Eu não lembro, é, exatamente, que a gente pode testar, rapaziada. Olha só, a galera tá votando pra testar os pacotes e pra ver qual que vai ficar, se eu não me engano, de fato, tá bom? E a gente consegue testar por 3 dias, se eu não me engano, igual ali, falou ali já na notícia. E tá aqui, rapaziada, você vai gastar 10 diamantes e poder testar as skins. Eu acho que essas skins são skins que tem grande probabilidade de vir de graça pro Brasil. Por quê? Porque são skins de Natal, né, rapaziada? Assim como o pacote Senhor Noel, elas podem vir de graça também. Torcemos, ó! Cruza os dedos aí, rapaziada. E comentem aí se vocês querem que ela venha de graça, porque se ela vier de graça, a galera ia deixar de graça pra gente, ia ser muito da hora mesmo. Porque, realmente, as skins são muito legais, rapaziada. Tão incríveis, tá bom? Eu gostaria de botar diamante aqui, só pra eu ver como é que é. Deixa eu ver se eu consigo pôr, tá ligado? 4 reais, mano. Deixa eu, pera aí, deixa eu, eu vou trocar a tela aqui, rapaziada. Pera aí, deixa eu, na verdade, cortar. Ok, rapaziada, eu acho que eu consegui, tá? Vamos ver, eu botei... Eu botei diamante no servidor gringo, velho. Eu acho que eu sou maluco, velho. Suave, né, mano? Suave. Ai, ai, mano. Beleza, vamos coletar aqui? São algumas coisinhas. E, rapaziada, tá aqui. Vamos lá, eu vou... Cadê elas? Cadê o negocinho delas, mano? Sumiu, né, cara? Meu Deus do céu, velho. Calma aí. Ah, elas estão aqui, rapaziada. Pre-order. Tá. E aqui a gente vai votar. Eu vou clicar nas duas, eu acho. Na verdade, a gente só pode escolher uma, né? E vamos ver como é que vai funcionar aqui, rapaziada. Eu vou votar na... Na foquita. A foquita, exatamente. Porque a da foquita... Eu gosto muito de pinguim, mas a da foquita tá muito mais legal, mano. Então vamos lá. 10 diamantes. E é isso aí, rapaziada. É, eu vou pegar só pra garantir aqui, né, meu? Tirar um printzinho, né, rapaziada? E, mano, comentem aí qual que você acha que é a skin mais bonita aqui do Free Fire, rapaziada. Comentem aí qual que você acha a skin mais bonita aí, mano. Comentem. Digam aí qual que é o seu favorito e tudo mais. E é nóis. Fechou, rapaziada? Bom, eu cliquei nas duas aí. Eu nem sei mais agora o que que aconteceu, pessoal. Eu confirmei, na verdade, na pinguina, né, rapaziada? Bom, tudo bem. Não tem problema. Vamos ver se a gente ganhou alguma coisa. Eu acho que a gente não ganhou simplesmente nada. É simplesmente pra gente poder marcar aí. Ah, tá bom, rapaziada. Beleza. Tá disponível por 3 dias agora o bundlezinho de cada uma. Eu acho que se a gente vir aqui em personagem e mudar pro personagem feminino, a gente já vai conseguir testar elas. Fechou? É... Na verdade, aqui. Exatamente, rapaziada. Olha só como que elas ficam aqui no nosso servidor Brasil... No servidor Brasil, não. No servidor gringo, rapaziada. E eu peguei as duas. Eu gastei 10 diamantes, mas no final eu não... Eu gastei só 10. Não gastei 20 diamantes, não. Tá ligado? Legal, legal. Então a gente pode testar as duas aí de graça, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo deixar uma. Conseguimos. Olha só que legal, velho. Ah, mano. Muito legal, velho. Muito legal, muito legal. Gostei, gostei, gostei. E comentem aí, mano. Curtiram? Olha só que legal. O nosso pacote, na verdade, a gente pegou de graça, o que foi muito legal. Comentem aí o que vocês acharam, velho. Comentem aí agora. Eu quero saber muito como é que a gente fica em jogo. É assim que a gente fica, tá ligado? Comentem aí o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês deixariam o like nessa skin ou não. E olha só de costas como é que ela fica. Temos o pinguim aqui, tá ligado? Muito bacana. E do outro aqui temos a skin da foquinha. Aqui atrás aqui temos uma foquinha. Legal pra caramba, rapaziada. Bom, deixem o comentário aí agora nesse vídeo falando o que vocês acharam. Se vocês querem que venha de graça aqui pro Brasil. Que, caso vocês não saibam, não tá disponível aqui no Brasil, tá? Então comentem aí agora, beleza? E eu acho que é uma coisa que vai vir pro Brasil sim. Então pode ficar tranquilo. Fechou, rapaziada? Bom, lembrando que é... Link do comentário fixado. Clica aí. Temos meus dois canais aí também de vlogs e de curiosidade aí que tá saindo vídeo sempre. Então vai lá acompanhar. Tá na descrição. É nóis. Grande abração do mundo. Bora 200k ainda esse ano. Valeu, falou e eu fui. Tchau, tchau.